Aplausos 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 Olha só Desafiou Meu pai ficar mudo Ele morde meu nome Aplausos Aplausos Aliás O que era culpa do de mim Envolvido com essa família A sua família É do Nelson Iham Motta Foi ele que me apresentou Dori Olha que crime É horrível Posso fazer do meu jeito Na minha televisão? Deixa eu ver se eu consigo acompanhá-la A Bonita Tô cansado E você também Vou sair sem abrir a porta E não voltar nunca mais Desculpe a paz Que eu lhe roubei E o futuro esperado Que não tem É impossível levar Num barco sem temporais E suportar a vida Como um momento além do carro Passou mal Do nosso corpo As coisas passando eu quero Passar com elas eu quero E não deixar nada mais Do que as cinzas de um cigarro E a marca de um abraço no teu corpo Não sou eu quem vai ficar No porto chorando, não Lamentando o eterno movimento 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 dos barcos Movimento Tô cansado E você também Vou sair sem abrir a porta De não voltar nunca mais Desculpe a paz Que eu lhe roubei Não, desculpe Não, desculpe Ah, é? Por tudo esperado Que eu tenho É impossível levar Um barco sem temporais E suportar a vida Com um momento além do caos Que passa logo Do nosso corpo Amor Não quer Não sou eu quem vai ficar no porto estando, não. Não é tudo, não é tudo. Movimento, movimento dos barcos. Movimento, movimento dos barcos. Movimento. Eu não lembro. É o mesmo que o seu. Lembra o que você falou? Eu dei essa volta toda para chegar no meu último. É esse. Falam de mim, mas eu não ligo. Todo mundo sabe que eu sempre fui amigo. Um rapaz como eu não merece sem gratidão. Falam de mim, mas quem fala não tem razão. É o mesmo que o seu. É o mesmo que o seu. É o mesmo que o seu. Ele sempre foi amigo. Um rapaz como eu não merece sem gratidão. Falam demais Tem razão Não sei o meu cor de espírito Falam de mim Não está direito Procederei assim Meu coração Não merece sempre a ti Falam de mim Falam de mim Mas quem fala não tem razão Não sei o meu cor de espírito Falam de mim Não está direito Procederei assim Meu coração Meu coração Não merece Esse lugar Foi muito bom Paraman når Procederei aí Se você não me fala não tem razão Não Porão de mim Mas quem fala não tem razão não Amigo Rapaz como eu Não merece Essa gratidão Falam de mim, mas Falam de mim Mas Quem fala Não tem razão Sem um dia pra ter Mas se o meu bom despeito Falam de mim Falam de mim Falam de mim Falam de mim Obrigado Obrigado pra galera Obrigado Papa